Então vamos lá, vamos conversar com o que vocês gostam de conversar, saber o que vocês querem saber, o que é que me interessa, né? Vocês gostam da bagunça, né Guilherme? É Priscila, Priscila, Priscila. Ah, Priscila, que nem o Alisson. Ah, Alisson, Alisson. Vocês acham que eu esqueço, né? Do Léo Torresmo, do Alisson Delmônico e suas amizades, do Blairo e amiga do Blairo. Cara, vocês já começam no On Fire. Deixa eu dar um bondinho especial para os meus moderadores do YouTube. Matheus Miguel, Myself. O Myself é uma figura. Eu falei assim, cara, se eu fosse tocar fogo no mundo, eu ia chamar o Myself, cara. Ele ia trazer um latão de gasolina. O Matheus Miguel, não. O Matheus é um cara organizado. Ele falou, pô, você precisa de um moderador. Aí eu abri e falei, pô, verdade. Coloquei ele. Coloquei ele para ser meu moderador. Ah, vida não é fácil, viu? Conviver com o Titio, tem que ter uma paciência. A Lia, a Lia está aí também de manhã. Que bom que você gostou do podcast, Natália. Eu gosto muito de conversar com o Rafinha. Rafinha Bassa é um querido. Cara, eu falei ainda para vocês, né? Eu estava conversando com a Roberta. E aí ela falou... Ah, e o Rafinha, que ele tem que ser polêmico, né? Mas se todo mundo soubesse como ele é uma pessoa... Como ele é uma pessoa doce, né? Aí eu falei, hum... Se eu chamar ele de doce, eu ia ficar estranho. Ia ficar parecendo que ele é uma bonequinha de porcelana. Mas, cara, o Rafinha Bassa é uma pessoa de verdade. Uma das mais doces que a gente conhece. Bonzinho, cara. Bonzinho. Pensa numa pessoa boazinha. Ele tem aquela... Aquela sacaneada rápida, assim, né? Mas... Pensa num cara bonzinho. Então, que bom. Que bom que você curtiu o podcast, Natália. E, aliás, se... Se vocês... Bom dia, William. A vontade, soldado. Vamos botar aqui que... Oito horas eu tenho que estar treinando. Então... Limite para vocês mandarem superchat para mim, para conseguir ter tempo de ler sem me atropelar. Puta, Matheus. Essa sexta vai ser foda. Eu vou te contar já. Limite para mandar superchat. Vamos colocar oito e quarenta. Oito e quarenta tá bom. Olha, já tem umas perguntas interessantes aqui. Do Rafael Caos. E o Serruio. Interessante. Ó. Amanhã à noite, eu gravo com o Bola e com o Carioca. Oito da manhã da sexta, eu gravo com a Renatinha, dos Brothers. Depois, às dez da manhã, eu gravo com... Ai, como é que é o nome? Esqueci. Eu gravo às dez. Aí, depois, eu gravo uma da tarde. De novo. E aí, eu gravo flow às sete. E esse flow vai estar imperdível, que vai ser eu, o Júlio e o Renato. Tenho uma foto do Júlio. Mas, arrumei um programa para o Renato, porque se ele não ia, agora ele tem que ir, então. Renato Cariani, meu irmão. Bom dia, meu querido. Te arrumei. Serviço na sexta-feira. Mas, vamos responder a pergunta de vocês? Ó, Matheus. Super chat. Mas, eu sempre bato o olho um pouquinho antes no Instagram, para agostar a curiosidade de todos. Vamos ver o que tem no Insta hoje. Marcioli. Tem uma aluna que teve canção no pulmão. Após a liberação médica, estou realizando protocolos de endurance na bike. Mais treino de força. Ela vem melhorando muito sua capacidade, porém, no dia a dia, ela diz que sente cansaço ao caminhar e subir escadas. Pode ter algum aspecto psicológico? Na verdade, não, Marcioli. Na verdade, assim. Qualquer tratamento de câncer é extremamente debilitante para a massa muscular. Tanto que boa parte do que são os estudos que foram conduzidos para tratar sarcopenia, tem alguma relação com tratamento de câncer. Eu dou uma aula sobre isso no Congresso de Clínica Médica desse ano, que vai ser daqui mais ou menos um mês. Eu tenho um capítulo de livro escrito. Depois eu posto para vocês o capítulo do livro. E, na verdade, isso é uma incapacidade muscular mesmo. Então, tem uma série de coisas que você pode usar. Keratina, você pode usar. Minositol, dá para usar. Essa versão não tem nenhuma carência de vitamina e mineral. Então, tem coisas que a gente precisa recorrer aí, em ordem de trazer com ela uma capacidade de realização de trabalho que seja o normal. Porque é isso que é o retorno do tratamento de uma doença como essa. O Edson Lopes, o que fazer na volta aos treinos pós-Covid? O Edson, a primeira coisa é baixar a carga, porque o risco de você fazer uma lesão tendinosa é gigante. Sem reclamar, cara. Baixa para um terço da carga. Se fazer o supino com 100kg, posso fazer com 30kg. Porque a transição miotendínea, ela é uma área de fragilidade do músculo. O tendão, ela é uma estrutura praticamente avascular. Então, não é uma condição muito sábia você querer voltar ao treino na capacidade que você tem de desenvolver força. Porque força é neurológica. Então, o teu aparelho neurológico está lá. Mas a força estrutural do tendão, da transição miotendínea, não. Volta com um terço da força e pensa aí seis semaninhas para você fazer o reganho dessa força. Para você ter condição de trabalhar muito êntese e muito transição miotendínea. E, cara, nessas condições, Edson, eu acho que é fundamental você suplementar. E suplementar não para ganho de força, suplementar para ganho de velocidade e de recuperação. Então, o ideal aí seria usar uma creatina, HMB. Cara, HMB é muito bom, tá? Vai ajudar bastante. Hello, Valer. Garganta inflamada. Vou ter que entrar com anti-inflamatório. Vou perder o shape. Oh, Hello, imagina. Olha só. Estou olhando sua fotinha aqui. Uma moça tão vistosa. Você não vai perder o shape, Hello. Você vai perder o shape se você não tratar a dor de garganta. Primeiro. Porque a dor de garganta... Ela faz com que você aumente a inflamação geral do seu corpo. Você vai gerar uma coisa chamada TNF-alpha. E isso vai destruir a tua massa muscular. Segunda coisa. Porque um amigo meu. Otorrino. Doutor. André Moisés, Portugal. Ele me falou uma coisa, uma sabedoria incrível. O André virou para mim e falou assim... Paulo, via aérea é via aérea. Então, a gente fala, ah, viadas aéreas superiores. Ele falou, Paulo, via aérea é via aérea. Você tem que entender se... No meu caso, eu tenho asma, né? Se você tem asma, o seu nariz entope. Você desencadeia um processo pulmonar. Se o teu pulmão não está legal. E você não está tratando. Ele vai desencadear um processo no seu nariz. Você vai entupir o nariz à noite. E tudo vai bagunçar. Então, a gente trata via aérea. Isso eu achei de uma genialidade, cara. Eu agradeço o Moisés. O André Moisés, Portugal. Todo dia que eu penso em medicina. Porque eu falo, cara... É por aí. E no meu caso, ajudou muito a entender isso. Porque eu já tenho dificuldade para dormir. Você imagina eu com a asma atacada. Sem conseguir respirar pelo nariz. Tentando dormir de boca aberta. Cara, é péssimo. Elô, trata a sua garganta, coração. E o Celso Casarim, por que a gente está quente e a gente sente menos uma lesão? Boa pergunta, Celso. Na verdade, quando você está treinando, você tem uma liberação grande de beta-endorfina. Enquanto você tem beta-endorfina circulando, você sente menos dor. E aí, é que é o problema, né? Você tem a tendência de achar que você pode continuar. Que você pode seguir adiante, tá? Mas vamos lá. Vamos ler super chats. Muito bom. Aliás, pessoal. Tentem... Vocês sabem que a internet é livre, né? E o que vocês vão ver nesses podcasts que eu vou, que... Às vezes tem um comentário, outro lá... Ofensivo e... Eventualmente, eu dou umas respostas pra... Pra me divertir. Porque eu acho legal fazer a pessoa pensar do... Tipo... A primeira é a surpresa, né? Eu não imagino que ela vai ter uma resposta. A segunda... Vai ter uma resposta que acabou de ficar pensando. Caralho. Você escreveu isso mesmo? Então... Meu... Faz parte. Relaxem. Tá? A lista certinho. Falar aí. A lista certinho. Do que serão... Do que vai ser minha rotina... Desse final de semana. Esse é o treino. Ó. À noite. De amanhã. Tô no bolo no Carioca. Oito da manhã. Da sexta. Tô com a Renatinha no Papo Brother. Às dez. Forjando resultados. Catorze. Tiago Brunner Podcast. E às dezenove. Flow Podcast. Aí, conforme for passando... Eu vou avisando vocês. E é bom que é tudo num dia só. Porque aí... Eu não repito história. Aí a gente faz como se fosse um... Como que fala? Faz como se fosse... Um ciclo, né? Um seriado. Aí o que eu vou tentar fazer? Cada um deles eu vou falar de um assunto diferente. E dando continuidade. Isso vai ser engraçado. Rafael Caos. Bom dia. Tô no ciclo de esteroides. Tenho recomendações médicas para a utilização de Roacutan. O recomendado seria terminar o ciclo? Na verdade, não, Rafael. Você tem que saber que você tem... Três variações diferentes... Que vão fazer você ter alterações... Tanto de CPK quanto de transaminase. O exercício. O androgênio. E o Roacutan. Diferença entre as três básicas, né? Eu te liberaria para usar o Roacutan. Mas ficaria de olho no seu GGT. Na sua gama glutamil transferase. Se você tiver um médico do esporte que acompanha você mais... Como é que fala? Mais de perto. Um cara mais... Consciencioso. Mais preocupado. Um segundo exame chama 5-nucleotidase. Vai te dar um parâmetro muito específico hepático. Tá? Yuri Serruya. Por que tem discrepância tão grande entre impedância e método de dobra? 27 na bio e 18 na dobra. Você vê, Yuri. E dependendo do método que você usa, a dobra dá metade do que dá na bio. Ah, de verdade... Ah... Ah... Desculpa, uma coisa que eu soubeu na cabeça. O que acontece é o seguinte. A dobra, ela mede a velocidade da passagem da corrente na carcaça, né? Entre a fáscia e a pele. A corrente elétrica é uma entidade física. Ela não é um objeto com inteligência artificial que vai entrar dentro da sua barriga e vai ver... Olha, você tem tanto de gordura visceral. São coisas que são estabelecidas através de cálculos. E não porque existe uma medição direta. Aliás, tanto bioimpedância quanto dobra são avaliações duplamente indiretas. Do percentual de gordura, tá? Do percentual de gordura. Eu tô falando isso pra você. Porque quando você tem uma avaliação duplamente indireta, significa que aquilo que você avalia, ela não faz parte do que é o resultado final que você deseja. Ela, através de um cálculo, ela chega naquele resultado final. A bioimpedância, ela avalia o quê? Resistência e reactância da passagem de uma corrente elétrica dentro do seu corpo. Não necessariamente só na sua gordura. E o método de dobras? Ele avalia a espessura do que é a sua pele, tá? Eu gosto da combinação de todas. Mas vamos falar do ponto de vista financeiro. Pra você ter uma bioimpedância, cara, você faz um investimento alto no teu consultório pra você ter uma máquina que seja realmente boa. Uma alta polar, uma coisa diferenciada. Agora, praquilo que eu trabalho, eu trabalho muito estética, né? Então, são as pessoas que têm as minúcias, né? Eu que trabalho muito estética, é... O método de dobra, ele me ajuda a localizar a gordura. Então, eu não tô preocupado se o cara tem 12, 13, 15, 17% de gordura corporal. Principalmente pra mulher. Porque se eu te mostrar, por exemplo, se eu te mostrasse mil mulheres do meu consultório, que eu cuido com 16% de gordura, e mil mulheres com 12% de gordura, eu te garanto que você ia achar mais afinidade estética nas mulheres com 16%. Você ia achar elas muito mais bonitas. Assim, de físico. O que acontece? Quando a mulher vai pagando a conta de perder a silhueta, por baixar o percentual de gordura, você tem que compensar com massa muscular. E nem toda mulher tem um preenchimento muscular que permita que ela mantenha a silhueta. Essa que é a grande... O grande pitfall. A grande armadilha quando você baixa o percentual de gordura de mulher. Você tem que garantir que ela tenha massa muscular suficiente pra que nessa condição ela não perca a silhueta. E o que me ajuda a ver isso? É justamente o método de dobra que ele me fala, ó, você tem tantos milímetros em tal lugar. Você tem tantos milímetros em tal lugar. Então, eu não olho o percentual. O que eu olho é a dobra em si. E essa diferença, ela acontece inclusive na bioimpedância à medida que você... Ao longo do dia, você vai reservando o líquido. De manhã, você não acorda e faz um xixizão. Você está deitado. Tua coluna líquida está na mesma estabilidade. Então, seu rim começa a filtrar. Quando você levanta, você faz aquele xixizão. Priscila, que bom te ver hoje. Pessoal, todo mundo para agora. Bom dia, Priscila. Então, ao longo do dia... Ah, Priscila. Priscila, Priscila. Eu quero ver a pergunta da Priscila. Sabe aquela pessoa que é criança? Sou eu. Quinta série, vem. Aliás, eu sonhei que eu estava na quinta série. Eu preciso contar isso para vocês, mas depois eu conto. Eu conto para o final. Eu terminar o júri. Júri. Então, é essa a questão. A bioimpedância, ela dá alteração, inclusive para o horário do dia que você faz. Se você fizer de manhã, se você fizer à tarde, você vai ter valores diferentes. Importante também. Sempre que você faz a avaliação desse cara num determinado horário, você comparar com uma avaliação que seja no mesmo horário. Foda, né? Matheus, myself, me lembra de contar o sonho da quinta série. Gleison Moreira. Cara, eu sonhei que não tinha lugar para mim na escola. Olha que louco isso. Que pesadelo do nada, né? Admiro dedicação, conhecimento e compartilhamento. Tenho um zumbido no ouvido desde criança. Nunca liguei. Está encomendando. Fiz audiometria e não tem nada errado. Alguma dica? Gleison, na verdade, uma boa notícia, né? Se você tem um zumbido no ouvido, você não tem perda de audição. E se você não tem síndrome labiríntica, ou seja, você fica tonto de vez em quando, a gente já exclui uma coisa muito chata do Torino tratar, que chama síndrome de Meniere. E aí, o que falta é investigar essa causa desse zumbido. Eu lembro que da época que eu passei no Torino, cara, você tem 20 anos. Caralho. Porra, 20 anos, velho. Mas é, 20 anos. Zumbido era uma coisa, era uma queixa comum no consultório de otorrino na laryngologia, né? E... Cara, eu conheço muita gente boa otorrino. Meu otorrino, doutor Deníson Fomin, um grande amigo meu que trabalha com voz profissional, que é o Reinaldo. Mas eu vou marcar esse pessoal pra você. Da minha sala, Michele Temes fez o otorrino. Aguentou enchendo o saco dela durante seis anos. tirando o sarro, né? Porque médico é um bicho demônio, né? Você escolhe uma especialidade e vem junto à piada. Eu era uma piada pronta, né? Todo mundo olhava pra mim e disse, vai fazer ortopedia, né, filho? Aí eu falava, é, filho, eu vou fazer ortopedia. Serginho Montanha. Às vezes sinto um desconforto no ombro esquerdo, pós treino. No desenvolvimento, no dia seguinte. Na ponta do úmero, faço seis séries de dez duas vezes por semana. Gelo é recomendado? Sério, gelo é a primeira coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse desenvolvimento, primeiro, em vez de você fazer ele retinho aqui, faz ele semi-inclinado, levanta ele pra frente, tá? porque eu acho que você tá esmagando a tua a tua bursa subacromial ou o teu bíceps, tá? Então, cuidado com o ombro. Guilherme Scaramuza. Use, use hormônios, pode causar maculopatia, PAM? Não tenho certeza, Guilherme. Nunca li nada sobre isso, mas assim, GH pode, tá? É um dos riscos do GH, então, infelizmente, com essa história de alguns atletas de fisiculturismo tiveram uma perda importante de visão por conta de HGH, então, é... tem que ficar atento nisso, né? Tem, cara, pode ter uma relação fraca entre catarata e uso de esteroide, por quê? Uma das coisas que faz opacificação do cristalino é o excesso de cortisol. Então, você que tem muito estresse, cuidado com isso. Vai no seu oftalmo, faz uma avaliação, por quê? Porque o excesso de cortisol, a hipercortisolinemia, ainda que subclinina, ela vai levar a uma opacificação do cristalino. É a lente que fica dentro do olho, tá, pessoal? E o esteroide anabolizante, o que ele faz? Ele baixa a quantidade de SHBG, a proteína carregadora de hormônios sexuais. E se ele faz isso, ele baixa a CBG, que é a proteína carregadora, de cortisol. Então, você tem mais cortisol livre agindo. Então, o sinal de red flag para falar assim, cara, cuidado, com o ciclo que você está fazendo. É você fazer um exame, por exemplo, de cortisol de 24 horas, cortisol urinário de 24 horas, que é a dosagem do cortisol livre, e você vê uma taxa muito alta, tá? E por que tem que ser o cortisol urinário de 24 horas? se você fizer o cortisol do sangue, esse é o cortisol ligado. Como a CBG vai estar baixo, ele vai dar baixo. Você vai achar que está tudo bem. Mas são essas duas oftalmopatias que a gente destaca aí, Guilherme. Agora, macropatia em relação ao esteroide, não sei te dizer, amigo. Gisele, depois de um trauma no ângulo direito, desenvolvi capsulite adesivo. Já estou sem dor e sem mobilidade. Estou na fisioterapia. Posso seguir na musculação também? Ô, Gisele, uma das coisas que mais ajudam, tá? Porque se você tem disposição pessoal para fazer os movimentos, isso com certeza vai ajudar na sua recuperação, tá? E capsulite adesiva, cara, eu aprendi. Não opere, tá? Fisioterapia. Por quê? Porque às vezes a gente vai lá, dilata com soro e a capsulite piora, o ombro perde mais mobilidade e dá mais dor ainda. Maiara Severiano, perdi 22 quilos só com Muay Thai, mas você chutou, hein, querida? Jesus amado, pobre do seu professor. Ainda faltam 18, mas agora tive que interromper porque estou com sinovite no tornozelo. E chutou forte. Pra caralho. Tomei antiflamatório, injeção e agora fisioterapia. Não estou melhorando e estou ficando doida de ansiedade. O que faço? Olha só que legal. Você percebeu que você está com ansiedade, né, Maiara? Vamos trocar seu esporte, tá? O que é o esporte que você não tem carga que você pode fazer? Você pode fazer, por exemplo, uma natação. Você pode fazer uma bicicleta. Faz uma bicicleta, Maiara. Sobe na tua bike, dá um rolê no seu bairro, de manhãzinha assim. Você fez uma conta aqui, vou fazer uma conta pra você. Cada sessão de bike aqui, é que não está escrito aqui. Bom, eu faço uma frequência bunda, 100, 110 batimentos, e mesmo nessa frequência bunda, é equivalente pra eu queimar mais ou menos 500 quilocalorias. O que quer dizer, que em dieta, a cada 15 dias, eu perco um quilo de banho. Se a cada 15 dias, eu perco um quilo de banho, duas semanas, o ano tem 55 semanas, eu tenho uma possibilidade de queimar 25 quilos de banho no ano. Olha que legal. Então, Mel, uma horinha de bicicletinha, o que você fizer, pega o YouTube, ou pega Instagram, ou pega o TikTok também, aliás, bom dia, Tiki. põe no bolso, coloca um fone, e vai dar um rolê de bicicleta, mas num lugar seguro, porque você tem que ouvir o trânsito, então de preferência que não tenha trânsito. Você vai ver que você vai acalmar, você vai tirar essa ansiedade, você vai estar fazendo uma atividade que é uma atividade que vai funcionar para você. Só não fica parada e faça fisioterapia, lógico. E chuta com menos raiva, né, coração? fazer uma Jesus. Viu Sena? Meu psiquiatra na primeira consulta fez algumas poucas perguntas e receitou para tratar ansiedade moderada e medicamentos com a menor resperidona. O que você acha desses medicamentos? Você tem que começar a tratar antes que piore. Psiquiatria a gente não brinca, cara. Antes do treino, tomo isolado 150 gramas de banana e um café pequeno de máquina com canela. Quantidade de cafeína tá razoável? Zaidan? Tá. mais ou menos aí 100 a 150 miligramas é uma quantidade boa. O que é importante da cafeína? Ela te dá despertar e te dá sensação de bem-estar. Agora, você é advogado, quanto de café você toma por dia, parceiro? Se você for daqueles advogados que vive com um bule de café do lado, meu Deus do céu, tira isso da sua vida e só toma um café de manhã. Senão nós estamos lascados. Vladimir Putin, Brasil. Ouvido irritado, ardendo, nenhum outro sintoma. Ibuprofeno é recomendado? Pode usar ibuprofeno, sem problema. caro Gonçalves, bom dia, de Almicas, vou a Portugal entre setembro e outubro. A priori, segunda semana de setembro, eu e a Roberta. E, cara, mais engraçado, vou dar um jeito de arrastar o Renato e o Júlio comigo. Então vai estar eu, a Roberta, a Renato e o Júlio em Portugal. Aí, vai ser engraçado. Lopes, tenho cirurgia da LCA. Tá bala já. Melhor pra ele usar a bike do que a esteira. Bom, de vista de impacto, né, a esteira não vai te causar um grande problema assim, Lopes. Mas, eu iria pra bike. Mileze, bom dia, nosso adido britânico. Poderia me mandar um recado pra amiga minha? Pra minha amiga Rafa Boni, que diz que gosta de malhar a Rafa Boni. Rafa Boni. Vamos colocar uma foto aí pra Rafa Boni. O que é malhado? Qual o local da clínica? A clínica fica na Água Branca, Zona Oeste de São Paulo, perto de Perdizes. Aquele pedacinho. perto do estádio do Palmeiras. Hélder Gomes Conte. Paciente com hipogonadismo tem tendência a ter menores níveis de liberação de GH? Na verdade, não por conta do hipogonadismo em si, Hélder, mas por conta do transtorno metabólico que causou. Mas sim, verdade. O tempo atrás está tudo tranquilo, mas agora estou me desviando da minha rotina, João Vitor. João Vitor, tem que ver o que está te desviando da sua rotina. E tirar esse fator estressor. Às vezes você precisa, uma coisa que o Wesley ainda lá no lugar ele fala, modulador externo. Modulador externo é uma coisa de fora de você, que ajuda a balizar o seu comportamento. Exemplo, o cara que é drogadito, ele tem um que a gente chama de ajuda-guarda, que é o modulador externo dele. Faz ele ficar na linha. Eu tenho um post-it, colocando marcado aqui. Caio Prande, academia tem BI, marca de celular, vale? Não entendi, Caio. Eu tenho um post-it aqui, escrito, calma caralho. Porque o YouTube fica me deixando nervoso, que ele fica rodando as mensagens. Então, precisa achar o seu modulador externo. Bruno Bertolo, faço ceia, durmo sete horas de noite, ae-jota, 35 minutos, 4 vezes por semana, quebro o jejum com whey para baixar cortisol, sem aumentar a insulina, e depois de uma hora, o café da manhã completo. Na verdade, Bruno, tem algumas coisinhas aqui, que a gente tem que ajustar. Primeiro, o aeróbio em jejum, ele vai aumentar seu cortisol, dependendo do estímulo que você faça, porque se você liberar a catecolamina, você está estimulando a função da sua suprarenal. O whey, ele não faz isso, ele não baixa o cortisol. Quem baixa o cortisol, porque ele baixa o estímulo da suprarenal, é o carboidrato. Você precisa de um carboidrato bom. Uma fruta faz mais sentido. Se você combina com o whey, você consegue um efeito que a gente chama, né, incretínico, onde você controla a velocidade de absorção desse carboidrato, que aí sim é legal. Mas o esforço está nota 10. Parabéns. Só precisa passar de 4 para 7 dias. O Vitor Cruz, dor intensa no polegar esquerdo, realizar suprimo colter. Troquei pela barra e não deu mais. Não sei, Vitor. Sem examinar, não sei te dizer. Priscila Pinheiro do Nascimento, toda sorridente. Gosta de cervejinha no final de semana. Alguma dica para ingerir a bebida alcoólica e não prejudicar a dieta e treino? Priscila. Priscila. Ô, Priscila. Você está falando sério que você perguntou isso para moar. Para moar, Priscila. Não, Priscila. Priscila acordou hoje com uma vontade de fazer. Eu vou ser uma pessoa errada. Eu vou falar com o Muse e eu vou tomar aquela encarcada que eu vou chegar na firma pensando. Ai, Priscila. Você me testa, Priscila. Você me testa para caralho, Priscila. Priscila. Querer beber cerveja. E aí? Essa eu estou preparando assim. Ela veio da minha alma assim. Eu não vou segurar. Eu vou te responder. Tira as crianças da sala agora porque isso vai dar ruim. Priscila. Ah, Priscila. Então, o que você me falou é assim. Você falou, Paulo, dá para tomar cerveja e não cagar no doce? Né, Priscila? Pera aí, senhor. Namastê, caralho. Namastê. Eu estou olhando aqui. Vem, Eslin. Vem, Eslin. Vem, Eslin. Amor de Deus. Vem, Eslin. Estou piramado para emagrecer. Você vai ficar com a memória de merda e vai ficar modo vaca de humor. Vem, Eslin. Olha, Priscila. É a mesma coisa. Faz uma comparação. Deixa eu só ver aqui o Supremo do Tráfico. Treinar por muito tempo, duas horas é prejudicial. Se você estiver preparado para isso, não. Lapa Shake Production. Tem um metro setenta e dois, setenta quilos, trinta e cinco por cento de músculo, longe de gordura. Trinta e cinco de braço. Qual seria o cardio adequado? O que você gostar. Mais cardio, não tira pochete. Cárdio faz você melhorar a sua parte metabólica. Eu estou me preparando para responder a Priscila, porque eu não acredito que a Priscila tenha essa coragem. Priscila, você é corajosa pra caralho, Priscila. Se eu fosse entrar numa briga, eu ia chamar você. Eu não ia chamar nem minha mãe. Eduardo Martins. Fala, mestre. Como lidar com vício de celular? Eduardo. Aí, parceiro. Isso é difícil. Minha indicação. Deixa na mala, dentro da sala, e leva pro quarto sem. Tá? De preferência, Edu, você é um cara bonitão, engravatado. Tem uma boa razão pra você ir pro quarto. Você me entendeu, né? Você tá no celular, você tinha que estar fazendo outra coisa. Tá bom, Edu? Aproveita que você é bonitão. Aqui na foto, parece que você tem um metro e noventa de altura. Não deve estar difícil rapariga pro teu lado. Né? No sentido português. Né? No sentido de moças. Eu já tô programando no Portugal, já. Gê Faroia. A gente vai se ver em Portugal, Faroia. Eu, você, o Júlio. Gente, ó. Encerrou a porra do superchat, porque eu tô ensaiando aqui a minha resposta pra Priscila, porque, cara, se a Roberta ver essa resposta, fodeu o animal. Eu não tô acreditando. Deixa eu pensar mais um pouquinho se eu vou falar isso. Falo ou não falo? Vai, me ajuda aí. Falo ou não falo? Cês querem ouvir a resposta Namastê, caralho? Querem? Coloca aí. Ai, Namastê. Namastê. Tá bom. Então eu vou falar. Priscila, deixa eu te explicar, coração. Quarta-feira de manhã se acordou e falou assim, vou ferrar o pau-lumbuzi. Já vou fazer o bicho ficar espinhudo de manhã. Vou lá apertar uma hemorroida, porque é assim que se acordou. Então, você me perguntou, eu já acho que mulher tomar cerveja dá merda, porque fica aquelas mulheres que tem corpo de pinguço. E, cara, a maioria das mulheres que bebe pode ficar sem comer. Fica barriguda. Pelo amor de Deus, Priscila. Essa é a primeira coisa. tá? Agora, quando Vossa Excelência senta comigo aqui na frente da minha bicicletinha. Tá tudo bem. Tá tudo... Eu tô... Eu tô numa tentativa de bom humor. Eu tô... fazendo um esforço pessoal, né? Aí você pergunta assim, Priscila. Ah, Priscila. Você tá na minha frente, Priscila. Dá pra tomar cervejinha, né? E ficar de buenas? Cara, parece que alguém mordeu o meu epidídimo. Se vocês querem saber o que é isso, entra no Google, coloca epidídimo. A sensação é que eu tomei uma mordida no epidídimo. Priscila, é a mesma coisa você perguntar pra mim? Dá pra eu sair com o Ki de Bengala e voltar virgem? É exatamente isso. Passou a noite com o Ki de só que quer voltar intacta. Então, coração, você vai voltar arrombada. Para de se arrombar, Priscila. Você vai... Porra, faz um puto esforço. Faz a dieta. Minha frequência passou. Tá em 130. Já cagou. Minha suprarenal já... já pitou. Então, entenda uma coisa, coração. Nosso organismo não é uma coisa que você faz a merda e pede desculpa. Tá? Você foi lá, encheu a cara, fudeu. Fudeu. Então, é exatamente isso. Tá? O que você tá me perguntando, na verdade, aí posso beber e ficar na boa? Posso sair com o Ki de Bengala e voltar zerada? Não pode. você vai tomar uma rombo na tua vida, filha, que você vai ter arrependido meses, meses. Eu vou achar alguém que te conhece, Priscila. Eu juro pra você. Eu vou pedir pros moleque, pro Rubão e pro Luquinhas procurar você pelo seu nome, até achar sua fotinha, porque você é achável. a gente vai achar você. Vai achar você no Instagram, a gente vai achar você no YouTube, a gente vai achar você no TikTok, se for o caso. Mas a gente vai achar gente pra trás de você. E a gente vai ver o que você anda fazendo no final de semana. Porque, Priscila, se você tá fazendo final de semana aqui de final de semana assim, final de semana assim, você merece sofrer, Priscila. É uma decisão nossa ser arrombado. Minha frequência tá em 145. Isso é só nervoso de velho. Então, pensa assim, coração, tá? Pensa assim. Aguarda. Guardo. Guarda o selinho. Tá bom? Deixa pra uma condição especial, né? Tipo, o aniversário do seu maior amor da vida e depois fica um tempo sem tomar. Sabe? Cerveja é o kit de bengala da dieta. É pior, assim, é pior do que o destilado não bioquimicamente, né? É pior do que o destilado comportamentalmente. Por quê? E o destilado, você vai tomar uma dose, vai dar um tempo, a coisa, né? ela vai diluindo. Agora a cerveja, você vai ficar tomando, 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 tomando. Aí aqui, me lembra aquele bom e velho caboclo que senta na minha frente com o consultório e fala assim, ai, é difícil tomar dois litros de água. Aí você fala assim, e no final de semana? Ah, eu tomo umas 15 long neck. Você tem noção que 15 long neck, uma long deck tem 310 ml de kit de bengala? 310 ml. 10, são 3 litros e 100. Mais metade disso, 1.600 ml. São 4.600 ml de kit de bengala pra arrombar a sua vida no final de semana. E o chifrudo, ele não quer tomar dois litros de água na semana por dia. Nossa! Eu exorcizei um demônio agora. Priscila, Priscila. Ó, Priscila Pinheiro de Nascimento. Vamos todo mundo ser amigo da Priscila Pinheiro de Nascimento. Priscila, underline, Pinheiro, underline, Nascimento. E todo mundo vai vigiar a sua vida. E você vai ver só. Tem 2.171 pessoas pra vigiar a sua vida no YouTube. Tem 6.378 pra vigiar a sua vida no Instagram. No TikTok tem 1.800. Priscila, eu tenho que dar uma palma. Você é uma pessoa corajosa, Priscila. Você merece o troféu de honestidade. De cara, eu falo assim, honesta. Arrombada, mas honesta. E a gente vai atrás de você. Aliás, eu vou olhar você agora. Eu vou ver se você está no Instagram. Priscila. Nossa, Priscila. Eu vou te seguir. Eu vou comentar suas fotos, Priscila. Priscila. Peraí. Deixa eu achar aqui. Vamos achar a Priscila pra seguir. Priscila. Eu vou, cara. Eu vou de sacanagem. Eu vou postar na sua rede. Ah, Priscila. Priscila. Underline. Oliveira. Será que é? Olha, eu achei uma Priscila Oliveira aqui. A Priscila, nesse momento, ela está com o Instagram aberto. Priscila, me fala se é você. Priscila. Conta Oliveira, 57679. Cadê? Também é uma moça bonita que parece você aqui. Deixa eu ver aqui. Nós vamos te seguir, Priscila. Pode descobrir o arroba da Priscila. O arromba da Priscila. O arroba. Enio. Treino à noite, no pós-treino, minha frequência cardíaca não diminui. Perdi a noite de sono. O problema de quem treina à noite, Enio, é fogo. Aliás, realmente, essa frase vai para o Insta. Cerveja é o que de bengala da dieta. Priscila, eu vou te seguir, Priscila. Eu vou achar você aqui. Calma. Estou quase achando. Cara, cadê? Será que o Instagram... aqui? Priscila, Pinheiro de Nascimento. Pinheiro de Nascimento. Vamos voltar aqui. Priscila, Pinheiro. Vocês gostam de coisa errada, né? De Nascimento. Nascimento. See all results. Não. Perfil do Instagram. Cadê, Pri? É arroba Alessandra Guimarães. Não, Priscila, underline Pinheiro, underline Nascimento. Então, tá bom, vou procurar. Priscila, o que você fez de errado no Instagram que te bloquearam? Underline. Priscila Pinheiro, Nascimento. Achei a Priscila, velho. Pronto. Você fechou o seu Instagram, né, cara de pau? Também eu vou mostrar, vou colocar aqui, follow back. Pedir. Eu vou mostrar pra vocês quem é a Priscila, vocês vão seguir a Priscila também. Priscila Kidd. Ó, Priscila Kidd. Essa que nós vamos seguir. Essa mocinha nós vamos seguir todo final de semana pra falar, Priscila, a gente vai ser seu modulador externo. Você achou que eu tava zoando, né? Tá aqui. Pedir pra ser seu seguidor. E detalhe, você tá numa festa nessa foto, Priscila? Você tá numa festa. Real. Ó, tarefa de hoje. Vou deixar, eu preciso treinar. Tarefa de hoje. Vocês vão entrar no Insta do Wesley Indelanogari. E aí, vocês vão perguntar pra ele, arroba Wesley Indelanogari. moduladores externos. E aí, se vocês quiserem, mas aí a gente vai ter que combinar, eu vou ter que fazer uma live a noitão com vocês. Outro horário, porque de manhã é sempre uma correria, tá? Então, a gente vai fazer uma live pra falar de moduladores externos. O que você acha? Vamos falar disso? Priscila? Ah, Priscila. Priscila, pensa numa coisa, você vai ter nojo, é cerveja, Priscila. Pensa. Priscila vai ver cerveja, vai vomitar. Sabe aqueles homens assim, que a pessoa fica... Ela vê o cheiro de cerveja. Priscila, quer cerveja? É, Priscila. Sendo a quinta série, tá bom, vai. Pra gente terminar a live de hoje. 46 minutos de pedal, 48 no meu polar. Cara, sei que eu tava no Cristo Rei, que é o colégio que eu estudei. E aí, literalmente, tava na quinta série. E o Cristo Rei, na minha época, ele tinha, acredito que deve ser assim até hoje, ele tinha um segundo andar, um andar mais alto, que tinha as classes, as salas de aula, né, e... Aí eu fui procurar a minha sala, encontrei o Ivo, que era o coordenador do Cristo Rei naquela época, e que é meu padrinho, de batizado. E aí, eu perguntei pra ele, padrinho, cadê minha sala, né? Ele falou, tá aqui, filho, e sumiu. E nisso, eu olhei a sala, a sala não era da quinta série, a sala era da sétima. Cara, pensa o que que é, você, ser da sexta série, e entrar na sala da sétima. Assim, é o bullying imediato, né? E eu sonhei com isso, cara. E eu lembro aquela sensação, sabe, aquela timidez, misturada, aquela vergonha, que tá chegando num lugar, que você não é conhecido, que você tá errado, né? E, eu fiquei com essa sensação. Ah, meu... Deixa eu ver se a Priscila me aceitou. Priscila. Ó, Priscila não me aceitou, Priscila. Tá bom, Priscila. Deus tá vendo, tá? Deus tá vendo. Amanhã a gente tem banho. Quero saber. E final de semana, nós vamos ser o modulador externo da Priscila. Bom dia, não encha a cara. Bom dia, não encha a cara. Vai ser isso. Tá bom? Combinado, pessoal? Então, é isso. Contei pra vocês o pesadelo. A gente já arrumou serviço pra Priscila. Priscila vai parar de beber, vai ser esse final de semana. Priscila, ela vai beber água daqui pra diante. Ela vai ficar com medo de beber até água tônica. Não, não, quero água. Tá bom. Priscila, a gente vai conhecer seus amigos, Priscila. Quando você menos esperar, a gente vai estar te esperando em casa, tomando café, sentado com a sua mãe. Só pra fazer aquela pressão. Priscila, Priscila. Priscila vai falar assim, Priscila, cerveja? Vômito é uma coisa engraçada, né? Vômito é uma coisa engraçada. Mas a gente vai fazer isso com carinho. Porque brutalidade não resolve com ninguém. Sempre com carinho. Então, com carinho, Pris. Vamos largar a marvada. Tá bom? Vamos tirar esse taio da sua vida que você vai ver que tudo vai melhorar muito bem. Priscila agora tá vermelha. Priscila. Tava com 500 seguidor. Final do dia vai estar com 4 mil. Priscila. Mas vamos lá. Bom, então é isso, pessoal. Agradecer mais ou mais uma vez o Flavinho. Que me ajuda a ter os iPhone aqui. Topzera. Num preço bom pra poder fazer live pra vocês. Vou marcar ele pra vocês. FJR Phone. Tanto que um deles tá aqui, né? Porque ele tava com a bateria mais fraca e eu peguei o meu pra fazer o Instagram. Às vezes não carrega, cara. iPhone é um negócio estranho. Ela disse que me aceitou? Não, Priscila. Não me aceitou, não. Priscila Pinheiro do Nascimento não aceitou, papai. Não aceitou. Tá bom, Priscila. Priscila. Priscila, nós vamos achar seu namorado, Priscila. Sai e vê só. Ai, ai. Gente. Sério, agora. Vamos trabalhar. Quarta-feira ainda. Quarta-feira? Nossa, eu tô até... Pronto. Por mais terça-feira da noite que eu consiga dormir. Meu Deus do céu. Que diferença. Desejo a todos essa experiência. Durmam. E se você dorme bem, você não sabe como a tua vida é boa. Tá? Gente. Beijo pra vocês. Com Deus. Fiquem bem. A gente se vê amanhã. Myself, Matheus e a Priscila. Ai, ai. A Banha tem... A Banha tem uma galera icônica. Tem o Cid Malta. Tem a Carlinha. Pensa uma pessoa que eu infernizei. A Carlinha é nutricionista Fortaleza. Ela aparecia com um nome nada a ver. Sei lá. Fortaleza, não sei o que. Eu falei, para. Para com isso. Põe seu nome, caralho. Vou chamar você do quê? Ai, enchi tanto o saco dela. A galera encheu tanto o saco dela. A Carlinha Fernandes foi lá e colocou o nome dela. O arroba. Quem mais que a gente encheu o saco? O Lócio. A gente encheu o saco. Quem mais? Labros a gente enche o saco de vez em quando. O Lábros ele gosta de tomar uns puxão de orelha. Meio que nem a Priscila. Quem mais? Bom, sempre tem. E os tipos, né? Tamir 180. Alisson Del Mônico. Ah, Alisson. Alisson, Alisson. Alisson me perguntava umas coisas. Enfim. Vamos que vamos, galera. Ai!